Você não tinha um lance assim de brincar na rua? Tinha, mas era noite. Ah, tá. Depois da escola, né? É, depois da escola. Chegava da escola, tomava banho, cavaleiro do zodíaco, depois pique-esconde. Sagradão. Sagradão. Você brincava na rua, moleque? Cara, brinquei do 1 ao 6 anos de idade, eu brinquei na rua. Mas depois não mais. Quando eu vim pra São Paulo, porque eu morava em Três Rios, que era a cidade interior. Daí, tipo... É Três Rios de São Paulo? É, é do Rio de Janeiro. Ah, tá. Aí é interior, né? Você fica com os moleques da rua lá e tal. Eu vivi. São Paulo, São Paulo é muito perigoso, eu fiquei no quarto da vida. Aí virou youtuber depois, entendeu? E você, brigava bastante na rua? Cara, eu peguei uma fase que... Eu não saia de casa porque eu peguei uma pira, assim, de ficar desenhando, criando histórias. Ah, legal. Tem até hoje, assim, um caralhado de caderno. Sério? É, tem até hoje? Tem até hoje. Que é... Eu fazia histórias e... Sabe aquele Almanacão da Turma da Mônica? Que era um livro, tipo, de atividade? Tinha historinha, tinha... Eu meio que criava as minhas e aí dava pra meus irmãos brincar. E eles odiavam. Tá ligado? Eu ia dar uma aposta. Eu, pelo amor de Deus, pinto um desenho aí. Sabe aquele negócio de caminho, acha o labirinto? Eu, completa aí, cara. Meus irmãos achavam uma aposta. Meus irmãos mais velhos. Aí, cara, eu implorava pros meus irmãos. Eles odiavam. Caralho. E aí, eu fui fazendo. Eu criava a edição 1 e tal. Aí, eu comecei isso nos 90, total. Acho que 97. Fui fazendo durante anos. E aí, depois, eu passei um pouco dessa fase e aí, eu brinquei na rua. Eu, tipo, mudei muito de casa e sempre uns bairros, assim, mais humildes e tal. Então, isso sempre rolava, né? De brincar na rua. E eram outros tempos também, né, cara? É. Hoje, eu vejo uns caras assim, é... Pô, o criançado de hoje em dia é foda não brinca na rua, cara. Como? Você vai deixar seu filho brincar na rua hoje em dia? Depois, o criançado não brinca na rua. Vai lá, deixa teu filho brincar na rua que eu quero ver, porra. Não tem como, velho. Porque, assim, a questão de violência, obviamente, piorou muito. Carro. Cara, antigamente, cara, passava uns três carros por dia na rua de casa. Era mais carroça do que carro. Aí, cara, deixou um batido, né? Que eles... Jogava bola, pipa, pião. Era outros tempos, cara. Hoje em dia. Bolinha de gude. Nossa, eu joguei muito. Eu era muito ruim na bolinha de gude. Era ruim? Eu gostava de rodar pião. Ah, eu também. Eu também. Você faz aquele bagulho de furar ele pra eles unir? Cara, sabe o que eu fazia? A gente fazia uma brinca... A gente brincava assim. Tinha o... Botava, tipo, uma bacia ou então um buraco assim no chão, assim, meio lisinho. Aí o moleque rodava e o objetivo era ser o último pião da roda, tá ligado? Você inventou a Beyblade antes da Beyblade. Era, mas era tipo isso. Só que, assim, o pião, ele tinha sempre um prego na ponta que era em cima do que ele rodava. Nossa, eu jogava... O meu objetivo era sempre rachar o pião dos outros. Nossa, é muito louco. Faz um barulho da porra. Um cara na rua, o cara era tipo o rei do pião e ele era bem mais velho que a gente. Vamos supor, a gente tinha, sei lá, uns 12, 13. O cara tinha uns 20 e pouco e ele chegava, ele fazia... Eu não lembro o nome, se era pular poste. Já viu isso? O cara jogava o pião, pulava o poste e caia rodando. Caralho! É, tipo, ele joga com muita força aí a hora que tá lá em cima ele puxa, então ele pula o fio do poste e cai rodando. Isso era uma técnica que algumas pessoas faziam. Cara, a gente ficava muito impressionado, cara. Eu ficaria até hoje. É, é, era demais. Mas o lance do pião, você acredita que hoje em dia, ainda alguns lugares vêm de pião, mas não é mais prego? Não? É uma bolinha. Ah, que nutelagem. Gourmetizaram o pião, velho. Caralho, botaram uma bolinha no lugar do prego? Uma bolinha, uma esferinha. Mas é de ferro? É de ferro, só que, cara, você roda muito pouco. Ah, é? Ele roda bem menos. Ah, então põe por isso, né? Ah, mas é porque... Ah, perigoso. Tudo é perigoso, mano. Respirar é perigoso. Tudo é perigoso. Gordura trans é mais perigoso do que... Sai na rua, é perigoso, velho. É. Mas gourmetizaram o... Ah, aquele... Lembra aquele bat-bag? Lembro, lembro. Deixava o braço tudo roxo. Isso era muito da hora, mano. Isso era da hora, velho. Que a pessoa chama quebra-osso e tal. Hoje em dia... Porque ele era pesado, né? Você lembra a bolinha? E era graça, ele tinha que ser pesado. Isso, padama. Hoje em dia é levinha. E aí vem com um protetor de pulso. Ah! Juro! Ah, tá de saca. Vem o kit. Vem o kit. Meu Deus, cara. Tem que... Primeiro eu vou proteger. É capaz de colocar a joelheira. Não, assim, sério. Ele vem um bagulho pra você pôr no pulso, no punho, não sei como que fala. E aí ele é mó levinho. Ou seja, nem precisaria, né? E assim... Caralho, cara. E ele faz barulho? Ah, é broxar. Agora não mais é aquele... É. E várias crianças fazendo ao mesmo tempo, cara. Nossa. Nossa, na escola. Lembra do óculos do Chaves? Lembra do Canudo, né? Muito louco aquilo lá, cara. Aquilo... Eu tive um, mas eu estragou rapidão. Aquela... Era uma merda. Mas era o original? O meu era pirata? Eu não sei. Provavelmente era pirata. Porque o original era... Você pediu por telefone, lembra? Tinha um comercialzinho. Não, então com certeza não foi pelo telefone. Com certeza não foi pelo telefone. Já decidiu que era pirata. Eu era pirata. Tinha o comercial do Chaves e era assim um desenho, né? Animado. Ah, pensa pra sua mãe comprar óculos do Chaves. Aí tipo... Uma musiquinha. E era... Nossa, virou... E aí começou a vender em camelô e loja de 1,99. Começou a vender. Não do Chaves, mas o tipo do mesmo óculos. E aí minha mãe comprou a mesma coisa, cara. Durou muito pouco. Muito broxante. E eu levava pra escola, tirava mó onda com a minha groselha. Tá ligado? Um monte de creme. Milane. Eu não sei se durou pouco porque era ruim ou porque o que suco era corrosivo, né? Que pode ser também. Um mandava o que suco, o negócio... Queimava. Caralho. Pois é. A gente tomava cada lixeira nessa época aí que era foda. Era pedreira. Você lembra aquele suquinho de feira que vinha em formato assim de carro, de arminha? Ah, cara, eu adorava essa merda. Ou é muito ruim. Eu adorava. Não, não. Não, eu também gostava. Mas eu fui tomar recente. É ruizão. Mas será que não piorou? Antes era bom? É, então. Pode ser. Cara, parece diabo verde, sabe? Esse pipi. Ele vai descendo aqui. Se você falar agora, vou morrer. Nossa, eu lembro que eu... Quando eu convenci meu pai de comprar essa parada, era tipo uma vitória, assim. Ah, era muito louco, né? E aí depois eu lembro que eu ia encher de água, porque assim, ele vinha no... Vamos supor, uma arminha. Aí tomava hora pra eu encher de água e ficava brincando. É, pode crer, pode crer. Uma inocência, né, cara? Caralho, que doido. Assim, e lembra dos pião da Coca... É pião? Não, pião não. Os Yoyo da Coca-Cola. Aquele Rush lá, né? Da Coca-Cola? É, tinha uns Yoyo da Coca-Cola que tinha o Super... O mais pequeno. Que era pretão, né? Não, o Galaxy ele era... Preto e dourado, né? Era, ele era meio purpurinadão, assim. Isso, tipo, tinha um glitterzinho. É, é. E tinha... Daí lançaram também do Sprite, que era Verdão, Phantom. É, é. Você não lembra? Era a maior febre. Pô, eu não lembro. Não lembro. Era da hora. A maior febre na escola geral tinha aquela porra. Eu lembro do Geloco, mas Geloco era nos 2000, provavelmente. Não, acho que não, cara. Não? Acho que é final dos anos 90. Ah, é? Legal. Vamos falar sobre o Geloco. Não, pode falar qualquer ideia. Aliás, o lance no canal, galera, tipo... Porque assim, o foco do canal é anos 90. Só que, cara, hoje em dia eu não falo só de anos 90. O canal tem sete anos, cara. Seria impossível. E aí, tipo, eu falo muito, tipo, gafes de TV, tá ligado? O momento que deu errado, que a galera curte e tal. Então, tem gente que, cara, até hoje, eu falo, é, tô saindo do canal, né, mais anos 90. Cara, mas não dá, assim. É um nicho muito legal. Eu amo, mas eu falo de outras coisas também. Até porque tem limite, né? Tipo, os anos 90 começaram e acabaram. É. Eu não posso limitar o meu canal tanto assim. Pois é, pois é. Nem quero, porque eu gosto de muitas outras coisas que não é anos 90. E o que eu gosto, que eu sinto que tem a vibe do canal, não fala, não tem... Tu gosta de coisa véia? Coisa véia, cara. Só no seu acumulador. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica, que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseapponline.com.br.plow. Ok? Esse é o link para você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir. Vai aprender inglês, que é importante. wiseapponline.com.br.plow. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.